Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando o vídeo aqui, ó, na casa da Jaine. Nena! Fala, oi! Enriquinho aqui, esse banguelinha. E a Jaine ali. Gente, faz dias que não apareço aqui pro canal, né? Mas aparecendo, gravar um vídeo bem legal aqui pra vocês. Não, já chega! Todo mundo já viu que você tá banguela. Abaixa aí, abaixa, abaixa, abaixa. E, gente, queria mostrar pra vocês uma pessoinha que chegou aqui na casa da Jaine. Cadê, Jaine? Ela vai lá buscar. Lá em casa também tem uma pessoinha igualzinha. A dela é uma mulherzinha e o nosso lá em casa é um machinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Alô, gente, olha aqui. Meu Deus do céu, olha aí. Olha que coisa fofa, gente. Olha aqui, gente. Olha que coisa fofa. O novo membro da família da Jaine. Esse daqui é a Feminha. É a Feminha, né? Não. Acredita que... Chegou os dois lá, né? Aí eu não sabia se diferenciar o macho da Feminha. Mamãe, ele tá aqui. E aí, gente, o macho tá lá em casa. Eu vou mostrar pra vocês. A Nena também gostou muito do novo irmãozinho dela, né, Nena? E a Feminha, na verdade, né, Jaine? Gente, a Jaine postou nos estados... Já não, não. Tem. Não. É Lua. É Lua? Se eu botou no Lua. A Jaine, ela postou nos estados assim... Como que foi, Jaine? Um novo membro? Ela postou um novo, em vez de ser uma nova, que é uma fêmea criatura. Nova membra? É uma nova membra, não é um novo membro. A membra não existe. Uma nova membra, não é um novo membro. O baguei com um PP. E aí, gente, vou virar aqui o celular pra mostrar melhor pra vocês. A irmãzinha da Helena. A Helena tem uma irmãzinha. Aqui, gente, mostrando melhor pra vocês a Lua. Que eu nem sabia que o nome dela é Lua, tô sabendo agora. A gente até amarrou a fitinha aqui, ó, no pescoxinho dela. Não tá apertando, tá, gente? Tá frouxo. Ih, gente, olha que fofinha. Tem só um meizinho. Minha mãe te falou? Eu falei pra minha mãe. Só tem um... Tem um mês já. Está vendo o tanto que eles é grandinho? Ih, gente... Os pais dele... Deixa eu falar aqui pra vocês. Peraí, Henrique e Helena. Vocês ficam com agonia com o titio. Gente, falar pra vocês, os pais deles, que a mãe dele é Box, que é uma raça de cachorro grande, Jaine. E o pai é Hot Vale. Então, a Jaine vai ter um mutantinho na casa dela. Ei, Nena, não. Nena, cuidado. Vai ficar aqueles cachorros grandão que é pra proteger a casa. Não tem perigo de nem um ladrão pular o muro, viu? Tô lá, porque ali não é uma barreira. A Nina corre pros gatos, né? E aí, gente, que coisa fofa. Aí, eu vou embora agora lá pra casa. E vou mostrar pra vocês o nosso lá de casa. Gente, estou indo pra casa agora. E a Jaine tá me acompanhando. Obrigada, gente. Sabe por quê? Eu comprei uns três aí no mercado. É que eu disse que eu ia fazer um lanchinho da tarde. Aí eu ia gravar pra vocês. E eu não, vou gravar, né? E aí, a bonita, ela quer comer. Aí eu falei pra ela assim, não, vai lá em casa, né? E ela não queria ir lá em casa. Ela queria que eu trouxesse. Só que a mesma distância da casa dela até lá em casa é a mesma. Tira de volta, né? E aí... O quê? Aquilo ali? Não sei. Amarelo? Tá escrito circo? Corta, gente. A Jaine ali pensando que é um circo na cidade. Peraí que eu já volto. Aí, gente, a Jaine pensando que tinha um circo aqui na cidade. Aí, ela tá indo lá, né, pra comer o pão. Porque sempre quando faz alguma coisa lá em casa ou quando é pra levar alguma coisa, por exemplo, a pessoa do lixificador, ela não pode ir lá buscar, não. Ela quer que a gente leva na mãozinha dela, né, Jaine? É preguiça. E ela tá indo agora no puro ódio. E a Helena tá voltando. Vem, tia. Bola. Bora lá pra casa da vovó. Não, pra deixar que eu levo. Jaine, seu filho. Sua filha. Quer dizer, falei errado. Eu tô com três, quatro, quatro. Henrique, deixa o titio. Nina, Helena, Henrique, Lua. Paula, também seu filha. Paula, também. Paula. Gente, chegamos em casa. E como vocês viram, a Jaine veio comigo, né, e ela trouxe a dela, a Lua. Aqui, a que tá com fitinha. E esse daqui é o nosso, gente. O machinho. A minha mãe tinha dito que ia colocar o nome dele de Bidu. Não sei se vai ser mesmo, tá? Mas, por enquanto, eu chamo ele de Bidu. Bidu, Bidu, Bidu. Olha que fofinho, gente. Olha que coisa gostosa. Não fica pegando o colo, não, Henrique, tá? Que eles são pequenininhos e não pode. E a gente chama ele de... De Lua. A dela é Lua. E o nosso é Bidu. É. Bidu, Bidu. Olha a Nena. A Nena é um perigo, gente. Porque a Helena quer brincar, mas ela acaba machucando. Então tem que ficar de olho, né? Ela tacou bem ali, o Bidu. Aí vamos deixar eles aqui brincando, né? E a gente vai lá pra dentro. Olha lá a brincadeira dos dois. Isso. Agora do Lua. Eles são irmãozinhos, gente. Então, eles são filhos dos mesmos papais cachorros. Gente. Gente, se vocês escutarem os cachorrinhos chorando, ignorem, tá? Eles estão em fase de adaptação, né, Jaine? Eles estão chorando. Ainda não descobrimos o porquê, mas nós vamos descobrir. Mas, enfim. A outra ali já tá comendo, devorando, né? Vou arrumar o meu agora. Vou mostrar pra vocês. Tomara que dê certo, gente. Porque eu vejo as coisas, eu acho bonita e me dá água na boca. E eu quero fazer igual. Então eu vi uma receitinha e quero fazer igual com vocês, tá? Pessoal, vou começar quebrando o ovo. Dois ovos. Deixa eu tirar esse ovo daqui, né? Vou quebrar dois ovos. Ó. Aqui. Tá? Bater o segundo. Aí, gente, depois que eu ver ver os dois ovos, vou mexer aqui, ó, bater. Aí, agora, gente, vou colocar tempero desse ovo, tá? Vou colocar sazon, que é o tempero que eu gosto. Colocando todo não, coloquei meio pacote, olha só. Mas a linha tá cheia. E, gente, isso daqui é sal. Vou colocar uma pitadinha de sal, tá? Não é muita. E depois que eu coloquei o sal, gente, eu bato de novo, tá? E olha só, gente, como ficou. Já bati, tá? E agora, vou levar no fogo, gente. Vou pôr na frigideira e levar ao fogo. Pessoal, vou começar colocando a margarina aqui, tá? Vou colocar um pouco, que ela serve no lugar do óleo, tá? Colocar a margarina, que eu acho que vai ficar mais gostoso. Isso pra ela derreter, tá bom? Aí, pessoal, depois que a manteiga derreteu, vou jogar a mistura do ovo, né? Aqui nessa frigideira. Lembrando, gente, que eu tô fazendo isso tudo, olha só. No fogo baixo, tá ok? Olha só, gente, agora eu vou colocar o pão, tá bom? Quando tá nesse ponto assim, vocês podem colocar o pão. Aí, agora, pessoal, eu vou virar, tá ok? Olha só, pessoal, eu virei, como vocês viram. Deu uma quebradinha, mas tudo sob controle. Aqui na beiradinha, vocês viram também que não deu pra preencher o pão. Eu acho que foi porque eu coloquei pouco ovo. Porque o fundo dessa frigideira é muito, muito grande. Então, coloque mais ovo quando vocês for fazer aí, tá? Coloque os três ovos. E agora, eu vou colocar essas bordinhas aqui pra cima do pão, tá bom? Gente, nisso o fogo tá ligado, tá? Vou colocar aqui, ó, mussarela. E agora eu vou colocar o presunto, tá ok? Aqui em cima. Ó, fazendo com a mãozinha mesmo, porque a minha mão tá limpa. E aí, gente, eu vou colocar uma pitadinha de orégano. Só um pouquinho, tá ok? E olha só, gente, como ficou. Não ficou tão bonito, mas tenho certeza que ficou bom. Vou colocar num prato agora. Pessoal, olha só, agora eu vou cortar aqui com vocês, tá bom? Pra vocês verem como ficou. E olha só, gente, ficou maravilhoso, como dá pra vocês verem. Vou comer agora, né, gente? Tá muito, muito bom. O ovo ficou bem temperadinho. E, gente, façam aí na casa de vocês, que é um lanche da tarde maravilhoso e muito rápido de fazer, tá ok? Pessoal, agora eu tô aqui, ó, comendo o pãozinho que eu fiz junto com vocês. Gente, tá muito gostoso. Olha só, o ovinho, o presunto e a mussarela. Muito bom. Olha só, ainda tô na primeira parte. E é muito bom, gente, quando eu coloco o sazão. Pelo menos eu, que eu gosto muito do sabor do sazão. Você coloca assim no ovo, nossa, vai ficar uma delícia. Muito bom. Gente, pra você que numa tarde qualquer tiver com muita, muita fome e tiver sem ideia do que fazer, faça essa receitinha aqui, ó. Como vocês viram, é muito rápido de fazer e fácil e vai poucas coisas, tá, gente? Se você tiver que ir no mercado comprar, nem gasta tanto. Eu comprei o presunto e a mussarela e foi muito baratinho, tá, gente? Olha, tá maravilhoso. Pessoal, olha com quem eu estou. Olha com quem eu tô, gente. Gente, eu tô com o Biduzão. Biduzinho. Biduzão ou Biduzinho? Biduzinho. Gente, eu falei pra vocês, né, que ele tava chorando. E, gente, só foi eu pegar ele aqui, ó, no meu colo. Que parou de chorar. Simplesmente parou de chorar. Eu acho que de dois, um, ou ele tá com a manha, ou ele tá sentindo falta do ambiente que ele estava. Como eu disse pra vocês, né, ele já tem um meizinho. Aí, o moço que deu ele pra mim, mora numa chácara. E lá tem muitos outros cachorros, mais filhotinho, né, que ele tem mais irmãozinhos. Não é só a Lua que tá com a Jaine, mas, né, e eu penso que talvez seja isso. Que ele tá sentindo falta e não tá se acostumando aqui ainda. Mas tomara que logo, logo isso passe e que ele se acostume logo aqui, né. Com a Nina, que a Nina é a que vai ser a nova irmãzinha dele. Você vai ter mais uma irmãzinha. A Nina. A Nina. A Nina. Olha, gente, que coisa gotosa. Olha que coisa ainda. Esse, 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 pra chamar desse cachorrinho. Cachorrinho, cachorrinho. 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 Ai, gente, que vontade de poder te apertar. Mas eu não vou ficar muito com ele no colo. Inclusive, vou soltar ele. Porque como ele só tem um meizinho, não pode ficar muito com cachorrinho no colo. Porque senão adoece. Pessoal, tô aqui na sala. É, vim finalizar o vídeo aqui pra vocês. Eu quero pedir mil desculpas se você achou esse vídeo muito curto. Gente, ó. Tô gravando hoje. Vou tentar postar hoje. Tudo realzão aí pra vocês. Inclusive, o Biduzinho tá ali na joelhinha dele, né, gente. Espero que passe. Que eu acho que é porque ele tá sentindo falta. No ambiente que ele estava, né, e tal. Clarinha já foi lá ver o que tava acontecendo. Não tá acontecendo nada, né, Clara? É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Só mostrar também o novo integrante. Um novo membro da família aí. Que vocês viram que é Biduzinho. E a Lua, né, que é lá. Para de fazer palhaçada, menina. Que é lá na casa da Jair. Henrique aqui bebendo suco. Ah, o nome da Lua? A Jair batizou o nome da cachorrinha de Lua. Ela não te falou, não? É Lua e Bidu. Eu acho que vai ser Bidu mesmo. A gente ia falar de Bidu, né? Ou eu pra ser Rex. Um dos dois. Mas, enfim. Depois, quando eu decidi o nome oficial do cachorro, eu falo pra vocês. E é isso que eu vou finalizar por aqui, gente. Sabe por quê? O cachorro tá em torno de depressão, viu, gente? Cala a boca. É só pegar ele no colo que ele fica quieto. Ele fica quieto. Eu peguei ele no colo e ele sossegou. É manha. Soltou? Hã? Soltou, olha. Eu peguei ele com o colo. Ai, ele tá dentro dos cabelos embaixo da motina, Henrique. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.